Música Olá queridos assinantes da Cabo Visão e telespectadores, da RSTV. Iniciamos hoje este programa, criado especialmente para você, que pretende estar próximo de pessoas VIPs, como você. Ontem à noite realizamos o coquetel de lançamento do programa em alto estilo, que contou com a presença de muitos VIPs, onde houve um desfile com trajes sociais de ilui locação de trajes e outro com tendências de moda com a loja Malabares. Vamos conferir? Roda aí! Música Eu gostaria de parabenizar a Silvane pelo excelente, maravilhoso programa que ela está começando hoje e desejar muito sucesso, muita sorte e tenho certeza que com sabedoria ela vai saber levar à frente. Também a Silvane, é isso né? Silvane que é a idealizadora, aliás o Glaucio tem por trás de si uma equipe fantástica, maravilhosa, que procuraram criar algo diferencial. Eu acho que esse espaço que a RST está procurando ocupar, era o que estava faltando na região não do Rio do Sul, do Alto Vale do Itajaí. É muito comum as pessoas irem na noite, estando em casa, assistindo o programa Amaury Júnior, por que não assistir o programa falando da nossa realidade, do nosso momento, do nosso clima, do nosso círculo de amizade, da nossa corrente de influência. Por que não falar disso? E ficou legal, porque a proposta do programa parece que ela vai falar sobre estilo de vida, o programa já diz o título, já fala em alto estilo, se você é VIP, passa por aqui, eu não sou VIP, mas estou aqui. Então acho que a proposta é muito bacana, tem um espaço a ser ocupado no Alto Vale e principalmente em Rio do Sul. E acho que a proposta da RSTV está dando no alvo, tá? Como diria o Collor, naquele seu primeiro pronunciamento, eu vou matar a inflação com um tiro só, na cabeça do tigre. E a RSTV está fazendo isso aí. Está procurando, procurou, encontrou um nicho de mercado a ser explorado, a ser trabalhado e vai cobrir festas sociais de Rio do Sul e do Alto Vale, em Rio do Sul e fora de Rio do Sul. Então vocês que estão nos assistindo, prestem muita atenção para esse programa. Esse programa vai ser fantástico. Não é o Fantástico da Globo, é o Fantástico do RSTV. É com prazer que estamos hoje aqui nesse lançamento de mais um programa que vem enriquecer a grade aqui da TV RS. de Rio do Sul. A Silvânia, já conhecida pelo seu trabalho, a desenvoltura, eu não tenho dúvida nenhuma de que ela vai possibilitar a todos nós a vivenciar os grandes eventos da nossa região, do nosso pessoal aqui de Rio do Sul. Afinal, quem é a VIP passa por aqui. Mais uma iniciativa boa para a nossa cidade de Rio do Sul. É bom quando as pessoas acreditam em Rio do Sul. E Rio do Sul vive realmente um momento em alto estilo. Então, a Silvânia e toda a produção do programa da RSTV foi muito feliz no nome e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso pela simpatia da Silvânia e por essa iniciativa de envolver as pessoas. Rio do Sul é uma cidade que se destaca acima de tudo pela sua gente. E esse programa tem tudo a ver com isso. Vai falar da gente de Rio do Sul. Então, parabéns pela iniciativa, Silvânia. Estamos torcendo para que você tenha muito sucesso e que Rio do Sul possa mostrar realmente o que é e quem é. É uma satisfação muito grande estar aqui, ser convidada para o lançamento de um programa que vai ser maravilhoso, tenho certeza. E desejo que a Silvânia seja muito feliz e ela vai ser. E meu filho, José Carlos Crick, que é o colunista daqui da cidade, mandou dizer, infelizmente não está presente porque está em Brasília, e que ele está à vontade de servi-la também no que precisar, no jornal e na revista ClipVip também. E eu desejo também a todos os que trabalham na equipe um grande sucesso. Silvânia, parabéns, parabéns a toda a equipe da RSTV. É mais um programa, é mais uma proposta, é mais uma busca. E todo mundo sabe que atrás dessa proposta existe muita gente trabalhando, muita gente em cima para propor e procurar o melhor que tem na nossa sociedade e comunicar a todos os assinantes da RSTV o que tem de bom na nossa região. Essa proposta chega no momento certo, porque sabemos que atrás do teu trabalho, do teu profissionalismo, existe muita mais gente trabalhando e existe muita mais gente querendo dividir o mesmo sucesso. Parabéns, nós todos estamos torcendo por ti. Para a nossa cidade, eu penso que é uma ideia inovadora. É sempre bom ter ideias inovadoras. A gente que lida com o público, com pessoas, é interessante ter essas coisas novas na nossa sociedade, na nossa cidade. Até assim para o público que está em casa saber o que acontece. Eu acho bacana, acho uma ideia assim... Ela foi muito feliz na ideia que ela teve e eu desejo bastante sucesso para ela, que ela alcance os objetivos que ela almeja. E eu só tenho para a benizar ela e você é uma espectadora... Acho que é uma grande espectadora, porque adoro esse tipo de coisa e vou prestigiá-la. Eu gostaria de dizer que o Rio do Sul realmente estava precisando do programa dessa envergadura. É um programa que estava faltando e a sociedade do Rio do Sul está de parabéns, porque mais uma vez, o Rio do Sul é premiada com um programa de entrevistas e principalmente a apresentação da sociedade. A Silvana é uma profissional competente e tenho certeza que será de muito proveito para o povo do Rio Sul. Que é isso? Música Fim Música 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 É isso aí, tudo foi muito bacana. A decoração estava graciosa, feita pela talentosa Kerli Decorações de Laurentino e sua equipe. Para contratá-la, o telefone é o 3546-1596. 3546-1596. Os trajes sociais, maravilhosos. E as modinhas da Malabares, então? Show de bola. Inclusive, eu estou hoje vestida dos pés, a cabeça de Malabares, o telefone e cidade. Nós vamos agora para os comerciais, mas no próximo bloco você vai acompanhar a cobertura do jantar dos namorados, que aconteceu no Esporte Clube Concórdia na quinta-feira do dia 12. Voltamos já já. Música 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 Música